E o samba da Trinity, cabrunco? Que era aquilo? Tava mais pra um passinho do Romano com a sarrada do que o samba. Mas o look tava belíssimo. Meu Deus, a Trinity tá sambando aqui no lip sync. Ela tá arrasando demais, a peruca dela caiu. Que merda. Marquinhos, a Alex tá arrasando demais, ela simplesmente tirou a roupa e tá arrasando Puta que pariu, tá muito bom. Essa música é muito boa, combinou demais com elas. Marquinhos, patou aqui, que palhaçada, o que vai acontecer agora? Eu não tô acreditando que jogaram a Jane fora e deixaram a Pandora Box. Essa cabrunca que não faz nada, tá aqui só de enfeite, não faz porra nenhuma. Eu tô acreditando nisso não. É, a Pandora tava sendo muito boa, isso fica apagada. Eu só sei que a Pandora tá na competição quando fala o nome dela. Eu nem enxergo essa cabrunca aqui. A Jane poderia até tá indo ruim em uns episódios, mas pelo menos aparecia. Pelo menos fazia as palhaçadinhas dela, fazia as coisinhas dela exageradas. Ganhou um desafio, a Pandora Box não ganhou nenhum desafio. A Jane foi mal em uns, mas ganhou um desafio. A Pandora Box apagadíssima em todos os episódios. Se você sabe o que é a Pandora Box, quando eu falo assim, a Pandora Box tá ali, vamos conversar com ela. Só deixar a Pandora Box, porque é um peido de véia que não vai fazer diferença nenhuma pra elas ganharem. Por isso que elas deixaram a Pandora Box. Vamos eliminar as boas, deixar as ruins. Que é isso que a Alasca ensinou no All Star 2. Agora deixa eu lhe falar. Eu tava vendo aqui o finalzinho do episódio e apareceu um anúncio pra segunda temporada do Drag Race da Holanda. Eles não tem vergonha na cara não? Vão dar outro vestido pra uma bichinha que ganhar? Deus me livre. Será que se a peruca da Trina tivesse ficado ia ser um double win? Poderia ser. Mas aí não ia ter o plot, né? É. Mas na verdade, poderia ter meu amigo também, porque as duas senhoras iam tirar. Só era a Alexis tirar primeiro. É? É, poderia mesmo. Você viu a foto? Parece que ela não botou nenhuma fita pra grudar. Não mesmo. Da Digley? Da roupa tropical que ela ia fazer? Igual a da Jenna. Não. Não, a verde? Era igual a da J-Low, cabrão com a roupa. A da J-Low também é inspirada na da J-Low. Era? É. Passado que eu vi, a da Digley eu reconheci. A da Digley era mais inspirada, tipo assim, que era mais decotada. A dela era uma inspiração, a Digley fez a roupa igual, porque a dela não... Essa aí também, olha, essa cabrão que aí. Oxe, rapaz, não vi nada de J-Low aí. Isso, Kylie. J-Low aí. Votou certo. Meu cu, viu? Só peste e feia. Não tem nada a ver. Jogar pelo desafio, você tem que jogar na Luz temporada toda. Jogar pelo desafio, você tem que jogar na Luz temporada toda. Jogar pelo desafio, você tem que jogar na Luz temporada toda. A tração líquida. Linda, né, velho? Olha a Raja. Jogar pelo desafio, você tem que jogar na Luz temporada toda. Dependendo, né? Se ela for embora com a banda Aura, ela fica. É, ela fica. Jogar pelo desafio, ela vaza. Se não tiver, eu não tenho meninos mal aí. Jogar pela miseraela. Não vai nada, mulher. Para de ser mentirosa. Estão todos aí felizes. O que é isso? Sei lá Nossa, essa limpa tá bonita, viu? Cabronco Que ternã é isso? Quem vê pensa que foram gravados em oito semanas, hein? Coitado, tem que estar aí dia após dia Fingindo A pessoa demora esse tanto pra gravar O recado fica uma semana no esvelho, mas ele impôs Meu Deus A ternã ficou passada Ah, fez a chapa dela Vem, como é que aguenta, hein? O investimento num colega foi alto, viu? Já virou parte dela, velho, né? Coitado Mas vamos parar de falar da chapa dela, tá bom? Amores É o quê? É o Russo? Qual é? Snatch Game Of Love Ah, eu ia falar de novo, mas... Não teve não ainda Demorou, essa não foi? Era no episódio oito No download foi no episódio dois Ah, pelo menos a gente já teve spoiler, né? Sonic vai citar bem Ou sim De acordo com o que o Max falou, ela vai ganhar Não Eu acho que sim Não tem nada a ver, ele falou que ela tá indo bem, né? O que ela ganha Não Na semana passada ele falou do mesmo jeito Ou na semana que ela ganhou Ela ganhou? É, ele falou Não sei o quê, seu Nick A mesma coisa Tu vai ver, ó Tu não quer spoiler Não vale no Twitter do Marcos Não pode abrir o Twitter E o perfil dele, então... Tem que silenciar ele toda quinta-feira Tá ouvindo? De madrugada você vai lá, Marquinhos Silenciar Ela pisou Como a Honey Bobo Só não ganhou por causa que a Aquaria pisou Quem? Aquaria Ela fez a mulher do presidente Ah, foi Lembra? Ela também foi muito boa na temporada dela, né? Mas foi há 30 anos atrás Vai saber A Sonic, coitado Foi eliminada Na temporada dela Ela fez da Lei de Vaca De que o autor se deu bem, hein? Eu acho interessante isso Porque mesmo sendo o mesmo Como é que seja o mesmo desafio É um contexto diferente Tipo, é Só três de cada vez, né? Não, e nem só por isso É porque o objetivo é outro Tipo, as piadas tem que ser Pra conquistar uma pessoa Cara, é E lá não Eu prefiro outro Não, não tô dizendo que eu prefiro esse, não Não, não tô dizendo Eu prefiro outro também Eu tô falando que é porque, tipo São pessoas que já tiveram a chance Pra participar do outro e voltaram Entendeu? Pra não fazer a mesma coisa Coitada A voz dela não mudou, não Sempre foi assim É, beguinha E é uma pressão Quando a roupa conhece E acompanha A artista que elas vão fazer Se a pessoa fizer certo Então, né? É favorei Mas se fizer errado É bora ou não acerta Já? Ainda bem Gosta sim, Espanha Aprenda Belíssima É a Sonic Ela botou o peito em cima do peito, cabronco Tá vendo? Mas esse negócio aí é uma safadeza Por quê? Porque Às vezes você pode Tipo assim Se você for muito boa E for colocada com duas pessoas boas Você tem que se esforçar Mais ainda Principalmente Pra se dar bem Isso Nossa, ela tá igualzinha a Whitney Mas isso não é bem Mas isso é bem Mas eu não sei E não sei de onde eu tô Mas eu tô Ok Eu tô Eu poderia ser casada Mas eu posso olhar o mapa Mas não significa que eu vou fazer Ah 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 Não é Não é Não é Não é Não é bonito Sim Não é Show É Ah Ok Isso Ah 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 A mesma pergunta. Nós não precisamos o todo o aeroporto, apenas a estrada. Ele não me tornou agora. Uma, respondendo a outra, que tudo. A sondigante acabando. E a gente já está tomando toda a atenção para ela. Filha do cabrinho que esperta, viu? Por que não traduziu? Faz aquela razão, fez uma música assim do nada. Não deram pausa para RuPaul, meu Deus. Você sabe que quem é escolhida sempre é canha, né? Todinha, cabrão. Com aquela foto que mostrou. Esmelho. Eu espero que ela se arronde, viu? Pandora, com toda certeza. Tu está vendo quem está aí? A Raja. A Eureka não vai se dar mal de forma alguma. E o Boron tem que ser de Boron. E Trinity e Pandora. Eu sou totalmente livre de fitness. Você pode ver? Não, eu sou totalmente livre de fitness. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. A Raja. A Raja e a Raja. Não sei. Lázaro é tão ruim que nem ela escolheu nenhum. É o homem. Que linda! Do lado dela, uma cara da Luzinete. Ah, pintou roxo. Só um Cut Crazy. Que? Cut Crazy. Cut Crazy? Cut Crazy. Creasy? É uma... Cree? É? É o que? É um cortezinho que faz aqui de branco no início da maquiagem. Deixei aí. Esse negócio branco no início, tá vendo? E era roxo antes. É, tava de outra cor. Eu acho que era roxo. Ou era azul, ou era roxo. Não tô louco. Olha lá, roxo com azul. Mas que maquiagem feia, viu Trinity? Meu Jesus, não muda não. Gostei. Uma gata, uma gata. Esse vestido é belíssimo. É belíssimo. Parecendo aquele vestido da Rihanna. Eu ia falar que parece aquele... É. Que longo da Rihanna e coladinho no corpo. Adorei a ilusão do vestido. Parece que ele é transparente. Sim. Só que não é, né? Igual da Rihanna. Da Rihanna não é transparente, não? Era transparente, da Rihanna. É, da... Mostrou o cuzão da gata lá dividido. Agora, essa ilusão do peito da RuPaul é perfeita, viu? Cada vez eu me choco mais. O pé aqui tá mostrando dos dois lados, ó. Tá vendo? É isso, tipo, não é uma coisa que ela veste. Que não dá pra ver nem o pescoço e nem aqui. E se fosse, no caso, uma alcinha? Entendeu? Hum... Não sei. Tipo, um fotinho de alcinha. Aí ela bota a alcinha, onde fica... Mas, mesmo assim, ainda ficaria, tipo, meio que afastado aqui. Eu acho, se fosse... Sei lá. É muito real, véi. Oi? A pop art, ah. Ah! Pensei que era a Candy Cabrum com a Candy Music. Não parece não nas fotos? Pra mim tá todinha a Candy Music. Não. Gostei, tá engraçada. Gostei. Belíssima. Nossa! Pisou. Belíssima. Vou de biquíni mais uma vez, hein? Mas forçam, né? Não é, rapaz. Eu tenho ódio. Olha isso. Um mule diferenciado. Pisou ela, viu? A peruca é diferenciada. Gostei. Batu amarelo. Gostei. O mesmo conceito da Ginger, tá vendo? Ei. Só que o dela tá mais elaborado. O mesmo conceito. Tá linda. Mas sei lá. Olha ela atrás. As botas da entrada, tá vendo? Que ela entrou. Achei pobre. Achei pobre. Também. Hum. Tipo, sei lá. Nossa. A maquiagem, amigo. Belíssima. 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 Ainda levou, ainda foi militar. Arrasou. Arrasou mesmo. Tá belíssima. Amei. Melhor look da... Olha. Esse vestido. E aí a maquiagem, velho. Nossa. O vestido belíssimo. Ela arrasou. Se for embora, vai embora linda pelo menos. Que vai embora o quê? Tá louco. Só que essa maquiagem dela não tá melhor não, viu? Fez uma coisa diferenciada. Uma coisa artística. Mas tá parecendo uma desgraça. O cu. A mãe da Beyoncé. Olha que ela aí. Seu cu. Não. É, errou Paula. É. É feio. Deus beijo. Meu Deus. Os cabelos. Os cabelos. Amei. Espera aí. Vamos mostrar ela. Espera aí. TV. É, vou mostrar a santa. Olha ela. De azul. Mas é de verdade? É de verdade. É de verdade. É de verdade. É de verdade. Tina knows. Beyonce knows. 要a. E não queria não. É de verdade. Esse ia ganhar o Lipecín. Ganha 20 milzinho, viu? Ainen Notéis. Que susto. Parou. Aina, aina, aina. Aina, aina. Aina, aina. É de verdade. Aina, aina, aina. Gente, não tem nenhum que deliberar aí Tchau, caixinha Sabe o que eu gostaria de ver de volta? Mesmo tendo participado já? A Kátia Eu amo a Kátia Por mim ela passava de todas Ela é muito talentosa Ela é engraçada Ela se veste bem Ela sabe atuar Ela é incrível Carismática, gavimaria Nossa, isso é tudo, meu Ia ser incrível Na temporada dela ela só saiu porque ela dobrou com a Kennedy Porque senão ela ia pra final Porque ela merecia mais do que a Kennedy E do que a Pearl Sim Apesar de eu gostar muito da Pearl A Ginger querendo bancar a safada Falando que não acha justo deixar a Trinity Mesmo ela tendo ganho dois desafios Sendo que ela não vai se esforçar o mesmo tanto nos outros Tipo assim, ela ganhou dois, então ela vai ficar tranquila É, ela tá achando isso, entendeu? E a Pandora que não ganhou nenhum E cadê o esforço? Pá Não, se ela fizer isso Se ela fizer isso Ela vai ser muito Naomi Smalls Já pensou? A Trinity sair nessa altura do campeonato ainda pra Pandora? Não, senão o Twitter tava cheio de comentários já É, e o Marcos teria ficado revoltado É, puto Pandora, olha aí Votou na Pandora Lógico Olha, o gol Ela sempre dá o close, né? O que é isto? Trixie e Matheus Eu espero que você tenha escolhido o bolo da Trinity e tenha perdido o lip sync Sua vagabunda, viu? É isso que eu quero É Alasca Será? Abençou? Ah! Ela voltou! Não acredito Eita, cabrunco A roupa, peça O cabelo Fum, 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 fum Ela vai ter feito isso, né? Ela vai fazer Não vai não? Não vai não? Mas eu tenho uma raiva quando elas vão com a roupa assim É, roupona da peste, não tá fazendo nenhum movimento Que desgraça Se tiver rubio, que nem a Alexis Não, tem que ter, porque a roupa cada um dia tá É uma roupa de movimento O maior é Colocou até um salto de bico fino Por mais que seja de 5 centímetros Ah, quando ela tá engraçadinha, véi Oi, pro jeito, tamanho Não, amor, não vai não Se ela ganhar, ela ganhou 30 mil Se ela ganhar mais 20, ela ficará com metade do prêmio já Sugar Walls Oh, já vai tirar, né? Ela chegou bonita, só Amiga, as pernas Não tem não, Paz Ginger, eu acho, viu? Ai, mas era pra ter o rabo do cavalo mesmo Só que não era agora Ah, tá, ela ia fazer um vídeo Ah, mas acho que ela vai perder por causa disso, viu? Lá vai me dar É, de novo, Ginger Não, gata, mude a história do seu lip sync Se é pra mim a mesma coisa Não, não achei legal, não Eu daria a vitória pra Heidi Achei fraco Eu pensei que fraco, fraco Eu já tô cansado desse lip sync da Heidi Não teve nada, UOL Nem da parte de uma, nem da parte de outra Não é flexível, não consegue fazer nada E a graça é ficar imitando o que os outros fazem Sem conseguir fazer Se escorando nos outros, ganhou, se escorando nos outros Todo lip sync é a mesma coisa Que graça, eu vi horrores É Pandora, minha velha É Pandora, minha velha I am proud Is it the answer here? No, it's here Bye Congratulations, all-stars And remember If you cannot love yourself How the hell you gonna love somebody else Gonna get an aim out of here Hey, 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 hey Now let's give you an aim Drag-lations Quando é que vai sair? Nunca Será que elas estão participando em outra temporada, amigo? Tipo, as tessas eliminadas Aí quando uma faia aí vai pra lá No final, o jogo dentro do jogo é Votar em alguém Não Já pensou? Pensou em escolher o top 2 da temporada Escuta e só Não tem como elas votarem mais A pessoa, a Silke voltar Ou a Jara, que saiu lá no começo da temporada A Silke era da temporada Eu tinha esquecido Chocado, cabrudo É desafio de costura De novo Cinco, não é só agora? Uhum, top 5, hein Pode só ir mais uma só Top 4 Ah, Charles XXX Ai, cabrudo Ai Que lixo, gilipecinho Tchau, tchau Obrigado.